Traz a Tabata aqui por gentileza. Tabata, boa tarde pra você. Ela vem aqui pra falar pra gente sobre um homem que foi preso e este homem é suspeito de fazer parte de uma quadrilha especializada em roubar e furtar agências bancárias, Tabata. Isso mesmo, Furlan. Boa tarde pra você e boa tarde pra todo mundo que acompanha a Tribuna do Povo. Esse homem tem 36 anos. Ele foi preso na noite de ontem, quinta-feira, no Jardim Iririú por ser suspeito de fazer parte de um grupo, uma associação criminosa especializada em roubos e furtos a caixas eletrônicos de agências bancárias, como você comentou. De acordo com a Polícia Civil, as investigações apontam que esse homem participou de um crime que aconteceu no Paraná. A operação cumpriu cinco ordens judiciais, dois mandados de prisão preventiva e três mandados de busca e apreensão. Tem outro suspeito também de fazer parte desse grupo, mas ele segue foragido. Pela foto que vocês acompanham, dá pra gente perceber que foram apreendidas ferramentas que seriam utilizadas no crime. A gente consegue perceber que tem pé de cabra, cilindro também e outros artefatos. O suspeito preso, ele foi encaminhado à DIC de Joinville e pra fazer todos os procedimentos com a Polícia Judiciária. Furlan, claro que a gente vai acompanhando todo esse caso, até porque, como eu falei, tem outro suspeito também, ele segue foragido e a polícia então segue com a investigação. Volto com você. Obrigado, Tabata Porte, pelas informações.